Sobre a novidade que eu falei pra vocês, tá aqui ó, o evento ali, mais ou menos ali ó, Space Adventure, a gente foi convidado pra uma coletiva de imprensa e quem vai tá aqui, o astronauta Charles Duke da missão Apollo 16, um dos homens vivos que pisou na lua, vamos ver se eu consigo falar com ele e eu vou ver algumas perguntinhas aí que vocês deram, que vocês mandaram aí ontem, Space Adventure, vamo lá, tamo aqui ó, daqui a pouquinho a gente vai já entrar lá dentro, Bom, já tô aqui dentro e olha com o que eu já me deparo aqui, olha isso, já tô aqui preparadinho, vai começar a coletiva de imprensa já, o Charles Duke chegando agora ali ó, A gente é um um pouquinho, o. Ha muito tempo viu esse dia, eu tenho, vamos traçar vocês juntos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sério, tem muita coisa legal aqui, muita, muita mesmo. Não faça o treinamento e não faça nada do extraordinário que pode causar você em problemas graves. O centro de controle, Houston, nós temos um problema, uau. Uau, olha isso. Olha que incrível, que incrível, muito legal. Estou aqui no Space Adventure, olha o que eu encontro aqui do lado. Olá, seja bem-vindo à Galeria do Meteorito. Astrospace. O Zé Bruno aqui é do Papo Astronômico também, está aí, um salve, digam lá. Olha que eu encontro aqui o grande Sérgio Sacani. Salve, salve, amigo. Tapa no like. Estou lembrando que o Charles Luke falou que essa tremida que dá aqui é idêntica ao que aconteceu no lançamento da Paula 16. E estamos no espaço. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri